Tartarugas para movimentação de cargas As tartarugas Bovenal são utilizadas para a movimentação de máquinas e equipamentos em pisos planos. São grandes parceiras em mudanças de layout, pois sua praticidade e robustez tornam movimentações de máquinas muito mais fáceis e rápidas. Utilize pelo menos três tartarugas para realizar movimentações, distribuindo de forma a equilibrar adequadamente a carga. Torne as tartarugas perfeitamente paralelas e alinhadas com o uso de uma haste reta acoplada a elas. Para facilitar as manobras e realizar mudanças de direção, utilize tartarugas direcionais. E para preservar pisos, adquira nossas tartarugas com rodas em PU. E para preservarmos a sua parte, para preservarmos a sua parte.